Olá, boa tarde, eu sou a Vera Lúcia da TVI. Estamos aqui no Shopping Boulevard, no estacionamento, onde está acontecendo mais uma feira de adoção de animais. E nós vamos falar aqui com Débora, que ela é responsável aqui pelo evento. Estamos ao vivo, são 14 horas e 5 minutos, e ainda tem alguns animazinhos aqui que estão esperando lá, né Débora? Sim, com certeza. Só vocês vindo aqui, porque eu estava dando prestígio à feirinha de adoção. Então, caso tenha querendo um companheiro para você, um amigo, só vim aqui para a feirinha para estar adotando um animalzinho, um cachorrinho, um gatinho. E o que é preciso para fazer a adoção, Débora? Identidade, CPF e comprovante de residência. Hoje a gente está vendo que tem poucos animais. Quantos tiveram aqui para adoção? Quantos já foram adotados? Então, foi escrito 36 animais, foram adotados agora 12 animais, né? Todos os cães, não foram nenhum gatinho ainda. Ai, que peninha, né? Eu adoro gato, gente. Ainda tem aqui animazinhos aqui, vai até que horas a feira? Até às 17 horas. E quem quiser, que tem em casa animais, que querem trazer para ver se vão ser adotados? O que é que é preciso? Qual o telefone para entrar em contato? Então, a gente tem um telefone da coordenadoria, que é o WhatsApp, o pessoal tem que pegar ali o número. Mas tem que estar, os animais têm que estar vacinados, vermifugados. Se for com mais de seis meses, castrado. Ele dentro desse requisito, é só se inscrever e estar vindo aqui com a gente para participar da feirinha. Débora, nós tivemos, parece que uma semana inteira de eventos, né? Da proteção animal. E muitas pessoas perguntaram por que não chegou até em Taipuçu, daquela área de lá. Você sabe me dizer se vai ter por lá? Então, foi uma semana animal. É uma semana bem curta, né? Então, a gente teve que abranger alguns bairros, não deu para abranger todos. Mas ano que vem, a gente vai estar vendo que vai ter a semana animal de novo. O mês, vai ser o mês todo, se não me engano, é abril. Se não me engano, é o mês do animal, da proteção animal. A gente vai estar abrangindo mais. Porque a semana foi bem curtinha. É uma semana e é pouco tempo. Então, tá bom, gente. É só vir para cá, aqui no Shopping Boulevard, no estacionamento aqui no centro de Maricá. As fotos vocês vão encontrar no nosso site, que é o www.tvitaipuassu.com.br Aqui Vera Lúcia, da TVI, com a imagem de Beto Vídeo.